Olá... É de noite... Eu acho que não fiz assim muito vlog... Porque tive o dia todo a ver... Tipo... Vídeos... Pronto, tive a ver vídeos tipo... Tutoriais de Symphobia, que é um programa que simula orquestras para fazer bandas sonoras E vou fazer making ofs de... De som de filmes Que é para me inspirar para a esquizofonia E distrair-me completamente... E dei para mim e são nove e meia da noite Yeah... Portanto... Tenho que pensar uma maneira de compensar este vlog Vou pensar uma maneira de compensar este vlog Querem ver o meu novo album da sorte? Espera apontar para aqui a luz Estou a tocar minha Gibson, já não toca agora tenho uma Gibson E vejam... Para quem não sabe, eu tenho que sempre a ser coisinha de palhetas na guitarra Dá muito mais jeito quando estou a tocar ao vivo Imagina que cai a palheta e posso ir aqui buscar outra Mas vejam... Esta é a palheta que eu uso regularmente Que é a que eu uso sempre E eu deixei esta aqui Que é para dar sorte Esta eu nunca vou usar em guitarra Porque eu sei que se usar vai sair a tinta E vai sair o... A tia de Dr. Jones E eu não quero que isso aconteça Portanto... Vamos fazer isto em macro There you go Pronto, eu não quero que esta imagem saia E então... Simplesmente fica assim aqui a amostra Assim... Toda bonita Quando eu tirei a palheta e fica ali só Depois... Ah... Isto deve estar bem desfocado Ou talvez não Não sei... Estou agora aqui a compro umas cenas para o internet Se quiserem... Podem ficar e ouvir se quiserem... Não sei... Era boa para mim... Era boa... E não... Se afinação... É... Bem difícil Pá... É... É um bocadinho complicado de lidar Se acorda também... Não sei se... Se... Já estão um bocadinho velhas Desafina-te Para quem não sabe portuou em Bstandard Assim se diz Entre... Entre... Por que... los leitos Não, não vou ficar sem bateria. Estou a ver um coisinho a ficar. Não tem que fazer cargar cá amanhã. Temos rodagens, portanto, já. Pessoas, mais uma vez peço imensa desculpa pelo vlog de hoje. Estou muito pequeno, mas mesmo muito pequeno. Temos aqui tudo preparado até amanhã para as rodagens de tape e luvas. Visto que não há captação de sol nesta publicidade, vocês estão assistindo de imaginação da Rita e então dá simples jeito. Uma tip para vocês. Se querem botarem imagens ou imagens, o vídeo de imagem para não se queimar os produtores é especial. Portanto, é isso. Vou dormir. Até lá. Tchau, tchau.